Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim falar de uma coisa que é enxaqueca porque eu recebi várias mensagens do pessoal perguntando. Eu não recebi mensagem nenhuma, mas não interessa porque o conteúdo é meu e eu vou fazer. Ai, tô nervoso. Quem não me segue lá nas minhas redes sociais já aproveita, arroba Igor Tassini no Instagram e no TikTok. Não se esqueçam, por favor, se inscrevam aqui no canal, tá? Ativa o sininho pra vocês receberem todos os conteúdos. Então, bora lá. Eu vou falar de enxaqueca porque, assim, se vocês não sabem, amores, eu já passei cada perrengue com enxaqueca porque eu tenho uma enxaqueca daquelas regaçadas que, assim, tampa o olho, eu não quero fazer nada, quero ficar no escuro sem falar com ninguém. Porém, né, amores, a vida não para. E aí, a gente tem que continuar assim mesmo. Gente, o que é isso aqui no meu olho? Tudo bom? O seguinte, pra vocês terem ideia, eu fiz, assim, milhões de exames. Fiz tomografias, fiz ressonância magnética, raio-x, milhões de coisas e nada, nada. Na última vez que eu fiz tomografia, descobriram que tem um cisto aqui dentro da maçã do meu rosto. Não vai fazer nada de mal, entendeu? E aí, depois de mil anos, descobri o motivo da minha dor. Mas antes, deixa eu contar pra vocês o que eu tinha que fazer. Eu comecei a fazer um tratamento que chama bloqueio. O que é bloqueio? São injeções que são aplicadas no rosto. Aqui em mim era na parte de cima da sobrancelha, nessa região do rosto, aqui nessa parte lateral da cabeça, até aqui atrás também, eu recebi essas injeções. É, aplica um líquido nos nervos pra bloquear eles e você não sentir essas dores. Ótimo, delícia. E uma outra coisa que acontecia também, era um jatinho, um cano que enfiava aqui, assim, nos dois lados do nariz, esse pra mim era o pior, tá? Que enfiava lá no fundo e esguichava um trem que ardia, isso aqui tudo. Gente, o nariz começa a minar e sai meleca até você não aguentar mais. Na hora que faz o procedimento, é perfeito, você não para a dor na hora e eu fazia isso uma vez por mês. Só que não eram todos, não funcionava, tipo, durante os 30 dias do mês. Então chegava um momento que não, né, não funcionava ali e a dor vinha, não vinha tão intensa, mas vinha. Só que assim, era uma dor desgramenta, porque a enxaqueca, ela vem pra arregaçar, entendeu? Ela deu aquelas fodidas. E aí eu fiz isso por mais de um ano e também tomando remédios junto, né? À noite eu tomava dois remédios, se eu não me engano. Fiquei vivendo um tempo super feliz, super feliz, embolei. E aí chegou um tempo que o médico falou assim, olha, bora parando por aqui mesmo, entendeu? Que é isso. Aí eu parei, só que depois de um tempo as enxaquecas voltaram e voltaram, assim, pior do que já era antes. E aí fui fazer os exames de novo, porque, namores, não dá pra viver com enxaqueca. Porque assim, acaba com o seu dia, você não consegue fazer merda nenhuma, você fica com cara de c***. O dia todo não ficava no trabalho, né? Porque lá eu tinha que ser muito feliz, né, amores? Tem que pagar a conta. E aí eu falei fazer os exames de novo. Fui em outros médicos que eu não tinha ido. E aí eu fui num orto... Ortopedista. Ele falou, olha, não tem nada, tá tudo certo. Foi lá que eu, inclusive, descobri esse cisto no rosto. Ele foi e percebeu uma coisa. Eu uso o aparelho, tá? Esses invisíveis, tá vendo? Por que que eu tô contando isso? Vocês vão saber já. E aí ele foi e percebeu que eu tenho uma coisa meio maxilar. Ele falou, Igor, não tem nada, não tem condição. Então, assim, deve ser isso. E aí eu parei pra pensar, gente, pode ser isso mesmo. Porque quando eu durmo, eu acordo com isso aqui meio quase grudado aqui na minha cabeça. De tanto que eu aperto o meu maxilar. E aí essas dores são ocasionadas por causa disso. Dessa pressão que eu faço. É um bruxismo, não é aquele de ranger o dente, mas é de pressão. Porém, por que que eu falei do aparelho? Porque eu vou comentar de uma coisa agora. Pra resolver isso, eu precisaria usar a placa de bruxismo. Não dá, né, Mores? Porque eu tô usando o aparelho. Então, enquanto eu não terminar o meu tratamento do aparelho, eu não consigo colocar a placa de bruxismo. E aí, o que que eu fiz? Saí correndo de lá e fui conversar com o meu dentista. Falei, Arthur, meu filho, me salve. Porque falaram que tem uma placa que você bota junto com o aparelho. Ele falou, não, não existe. Tá, gente? Pra você que for no médico, ele fala, Ah, não, tem uma placa que você consegue já usar junto com o aparelho. Não tem. Isso é informação do meu dentista, tá? Não existe essa placa. E aí, é tomar remédio. Então, eu tô tomando dois remédios, tá? E isso que tem me salvado. Gente, não senti dor de enxaqueca depois disso. Nenhuma. Nem uma. Opa. E quais são esses remédios que eu tomo, tá? Eu vou falar pra vocês, mas é bom vocês terem uma prescrição. Não precisa de receita, mas é bom que o médico te indique, né? Porque precisa que o médico te avalie primeiro. Eu tomo nimesulida, que é o remédio que muita gente já deve conhecer. E cloridrato de ciclobenzabrina, tá? É anti-inflamatório e alguma outra coisa aí. Mas o que que acontece? Esses remédios atuam pra poder me deixar mais relaxado aqui, entendeu? Então, libera um pouco dessa pressão que eu faço na boca. E eu acordo assim, maravilhoso. Gente, pra vocês terem noção, antes, quando eu tinha crise de enxaqueca, Tipo, eu acordava de madrugada, já com dor, e não parava, tipo, o dia inteiro. Agora sim, tem um Dorflex que é próprio pra enxaqueca, que ele resolve quando agora, por exemplo, se eu tiver uma dorzinha, eu tomo, passa, tá? Fica lindo. Mas o que tá me salvando mesmo são esses dois remédios. Mas o que eu queria contar pra vocês, a maior causa era essa. Que eu achei que tinha coisa dentro da minha cara, coisa no meu cérebro, alguma coisa que tava fazendo algum trem errado aqui, e me causando essas dores. E aí fui descobrir que é meu maxilar, né? Depois de milhões de médicos, e afins e sofrimentos e tal, porque eu vou te falar, é um saco ficar fazendo exame. Entrando naquela bola lá, que aquele trem gira, tirando sangue lá, morrendo. E o que acontecia? Toda vez que eu tinha essas crises, gente, não tinha gente, eu tinha que ir pro hospital. Pra mim era um alívio, porque eu ia pro hospital dormir. Porque eles enfiavam tanto de remédio na minha veia, eu ficava lá pleníssimo, pedia uma cobertinha, cobertinha, por favor, botava, ficava lindo, gente. Mas quem quer essa vida, né, mores? Ninguém. E aí eu já não tinha vontade de fazer mais nada, porque a dor atrapalhava tudo. Então depois que eu descobri isso, que era do meu maxilar, que foi nesse orto primeiro que falou, e depois que eu ia em conversa com o meu dentista também, aí tudo foi batendo e solucionado. Gente, a minha vida mudou. Claro que depois, assim, eu vou fazer um outro vídeo também, depois que você terminar de usar o aparelho, e começar a usar a placa de bruxismo, porque eu não quero ficar tomando remédio pra sempre também, né? Se for preciso eu tomo? Sim, não ligo, não tem problema. Se não for doer, minha filha, faz o que você quiser, que me enfia remédio, enfia injeção. Não doendo eu tô agradecendo, tô feliz. Mas é isso, espero que só a placa ajude, porque aí já vai facilitar, né? Eu não tenho que ficar tomando remédio toda noite. É isso. Agora eu percebi que eu gravei muita coisa, assim. Ah, o áudio vai ficar uma porcaria. Tomar no c... Gente, olha, o vídeo é esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curte o vídeo, comente. Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar também. Um beijo pra vocês. Tchau.